Vamos iniciar a análise de uma nova questão sobre direito tributário que caiu em um concurso público. Vamos analisar o enunciado, as alternativas e bem como qual é o cargo e o concurso público em que essa questão foi objeto de análise. Vamos lá, acompanhe comigo. Nós temos um concurso para o Ministério Público, portanto para promotor de justiça, do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, que aconteceu no ano de 2016 e a banca foi o próprio Ministério Público Estadual de Santa Catarina. Nós temos aqui uma questão que é bastante interessante porque ela não traz alternativas para julgarmos se estão corretas ou incorretas, mas traz uma afirmação e um enunciado relativamente longo e nós temos que afirmar se está correto ou incorreta a afirmação trazida pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Então vamos ler o enunciado, ele diz assim, que a Constituição Federal pode limitar o poder de tributar da União, dos Estados, do Distrito Federal e também dos Municípios, vedando, dentre outras hipóteses, a exigência ou aumento de tributo sem a prévia previsão legislativa, bem como a cobrança de tributo em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Indaga o Ministério Público de Santa Catarina. Esta afirmação está errada ou esta afirmação está correta? Bom, então novamente nós nos deparamos aqui com uma questão que se refere a uma limitação ao poder de tributar. Vale lembrar que quando analisamos o artigo 150 da Constituição Federal, lá se encontram estabelecidas as limitações ao poder de tributar. Mas antes disso, vale lembrar que cada ente federativo possui a competência para a instituição de um determinado tributo. Lembre-se, basta analisarmos o artigo 153, onde nós encontramos os impostos federais. Ao analisarmos o 155, encontramos os impostos estaduais. E no 156, os impostos municipais. Só que a Constituição, visando assegurar garantia ao contribuinte, estabelece limitações a este poder de tributar estatal. Para tal, ele traz, aliás, a Constituição traz no artigo 150, duas espécies de limitação ao poder estatal de tributar. Primeiro, as imunidades. Segundo, os princípios constitucionais tributários. Que com certeza você já deve ter estudado muito, já deve ter pelo menos ouvido ou lido, os princípios da legalidade, anterioridade, anterioridade nonagesimal, irretroatividade, isonomia, vedação de confisco. Quantos princípios nós temos no artigo 150 da Constituição Federal? Só que neste momento, nós temos um enunciado trazido no concurso para promotor de justiça do Ministério Público de Santa Catarina. E este enunciado, ele simplesmente detalha duas questões distintas durante o transcorrer do enunciado que trazem as questões relativas a dois princípios constitucionais. Só que a alternativa trazida pelo Ministério Público de Santa Catarina não é estabelecermos qual é o princípio que lá está, mas sim se a afirmação está correta ou incorreta. Para tal, vamos novamente nos dirigir à questão, ao enunciado, para nós identificarmos os princípios e vermos se está correta a redação ou não. Voltemos aqui no enunciado. O enunciado, ele diz, portanto, que a Constituição, ela veda aos entes tributantes a exigência ou aumento de tributo sem a prévia previsão legislativa. E também veda a cobrança de tributos em relação a fatos geradores que aconteceram antes do início da vigência da lei que criou ou aumentou o tributo. Bom, quais são os princípios constitucionais que estão neste enunciado do concurso para promotor de justiça de Santa Catarina? Primeiro ponto, nós encontramos o princípio da legalidade. O princípio da legalidade está estabelecido no artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal e diz assim, que é vedado aos entes tributantes, inciso 1, exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Portanto, nós encontramos em um primeiro momento no enunciado desta questão a existência do princípio da legalidade. Em um segundo momento na leitura também desta questão, nós encontramos um segundo princípio constitucional tributário que é o princípio da irretroatividade. O princípio da irretroatividade encontra-se no artigo 150, inciso 3, a linha A. O que diz este artigo? Que também é vedado aos entes tributantes cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os instituiu ou aumentou. Portanto, nós temos neste enunciado dois princípios constitucionais tributários estabelecidos e explícitos de maneira estritamente correta nos termos da Constituição. O princípio da legalidade e o princípio da irretroatividade. Portanto, aquele que participou deste concurso para promotor de justiça de Santa Catarina, ele deveria ter assinalado que esta afirmação encontra-se correta. Então, esta afirmação está correta e assim deveria ter assinalado o candidato que almejava uma vaga para promotor de justiça de Santa Catarina. Lembrando, o embasamento legal para essa resposta encontra-se no artigo 150, inciso 1 da Constituição, que traz o princípio da legalidade e no artigo 150, inciso 3, a linha A, que traz o princípio da irretroatividade.